Vou fazer uma brincadeira com literais, vou colocar aqui por exemplo, colocar cumprimentos, vamos fazer uma brincadeira bem interessante com dias das semanas também, então por exemplo, primeiro dia na semana é qual? Segunda-feira, a gente sabe disso, então atribua aqui, aspas, segunda-feira, que é uma literal aqui, uma string, ou seja, cadeia de caracteres, literal, pressionei enter, a segunda-feira da semana a gente sabe que é o que? Terça. Ok. Por que que eu coloco caractere tudo minúsculo na nomenclatura das variáveis? Uma questão de organização e para não dar conflito com uma possível variável que tenha o mesmo nome só que com caractere maiúsculo, que além de gerar confusão vai dar erro. O primeiro dia da semana aí útil, né, dentro do, com exceção do domingo, né, útil é a segunda-feira, o segundo dia é a terça, assim sucessivamente, ok? Bem, vou dar um enter aqui também, tranquilo. Então eu vou pegar e vou jogar um comando aqui, comandinho simples, né, deixa eu ver, onde eu vou estar fazendo a seguinte, associação. Na verdade, primeiro deixa eu colocar aqui, ó, uma variável p, que é relacionada aqui ao primeiro dia, eu vou colocar como, porque assim, o if, ele faz comparativos, sim, de valores, mas ele também faz comparativos de caracteres. Tá, mas a gente vai chegar lá, primeiro vamos comparar o valor, p eu vou associar a 1, que é o primeiro dia da semana, ok? E s eu vou associar a 2, tudo bem? Então, eu declarei 4 variáveis aqui, 2 strings, cadeira de caracteres, e 2 armazenando valores do tipo inteiro, ok? Então, ó, o primeiro dia da semana, segunda-feira, atribuir aqui, cadeira de caracteres, strings, literal, no segundo dia, da mesma forma, tudo bem? Aqui, os valores inteiros, eu estou armazenando 1 a p e 2 a s, tudo bem? Deixa eu dar um enter aqui, beleza? E if, vou comparar aqui, olha só que legal, se p é igual, olha só, se p é igual a s, olha só. O duplo sinal de igual representa comparativo, não é atribuição, diferente, né, comparativo. Então, agora tem um porém, né, caso seja, caso seja, né, do duplo sinalzinho, né, de, para execução, vou jogar aqui o print. O print, vai fazer o print do que, né, vamos parar para analisar, vai fazer o print do que, p não vai ser igual a 1, ok? Então, o que que seria interessante, é, fazermos? Vamos pegar, deixa eu pegar aqui, declarar uma terceira variável de string. Chamada, sei lá, por exemplo, nda, nenhuma das alternativas, né, por exemplo. Vou atribuir, vou colocar, vou colocar aqui uma, um texto, nenhuma das alternativas, tudo bem? Aspa e dê enter, ok. Agora eu vou fazer o seguinte, vamos lá para o if, agora sim eu vou comparar, porque agora eu fiz só a declaração de variáveis antes, né, if, se p, é, igual a s, então vou, tá aqui, ó, se p for igual a s, eu vou querer que execute, então, os dois pontinhos, o que? Poxa, se p for igual a s, então ele vai, eu vou querer um print, opa, um print, de que? De nda, nenhuma das alternativas, porque se p for igual a s, significa que eu não tenho um parâmetro de dia da semana, porque eu disse assim, ó, que a segunda-feira tá ligado, tá, atribui essa cadeia de caracteres, e disse a string, né, string é a cadeia de caracteres, tá? String é o jogão técnico que significa cadeia de caracteres. Eu atribui segunda-feira ao primeiro dia, terça-feira ao segundo dia, tudo bem? Perfeito? E, tô aqui, olha só, é, na prática, inclusive, deixa eu só, aqui, pra não forçar tanto a vista de vocês, fazer algo aqui bem, bem justo, interessante, né? Então, eu tô aqui com o seguinte, olha só, eu declarei segunda-feira ao primeiro dia e terça ao segundo, tudo bem? Perfeito. E aí, só pra ter comparativo, tô atribuindo um a p e dois a s, ok? p é igual a s? Não. Então, eu vou colocar aqui nenhuma das alternativas, que eu tenho já declarado a variável, mas enano as características, nenhuma das alternativas, tá, ok? Vou pressionar enter, aí eu vou colocar aqui o else, opa, é else ou se, né? Aí vem a pergunta, poxa, se ele não, na realidade é assim, né? Se ele não for, é, se p não for igual a s, pode ser que p seja maior, não pode? Então, eu vou chegar aqui, ó, eu vou colocar el if, caso p seja menor do que s, print, olha só, o que eu fiz aqui? Olha, eu verifiquei se p é igual a s, que no caso é o quê? Ah, segunda-feira. Então, p seria o primeiro dia, s seria o segundo, um tá armazenando p, tá armazenando um, e s tá armazenando dois, só isso. p é igual a s? Não. Se caso fosse, eu pediria pra ele imprimir, né, aqui na mais na menos do que a alternativa NDA, que é nenhuma das alternativas corretas. Aí ele atribuiu isso aqui, a variável NDA. Ele não imprimiu, ele não fez essa impressão. Por que ele não fez? Porque aí eu falei o seguinte, olha, se isso daqui for verdadeiro, você executa. Não é. Então, ele acabou virando o quê? Falso. Então, assim, a primeira condição veio como falso. Obviamente, p não é igual a s. Então, isso aqui é falso, ele não executou. Pulou pra próxima condição. Qual que é a próxima condição? El if. Ou seja, né, o el if, ele faz um novo, ele dá a opção de ser valor novo comparativo. Aí eu comparei. Se p for menor do que s, poxa, no caso é verdadeiro. Então, ele foi aqui e imprimiu, ó, o valor que eu pedi pra ele imprimir, que é o valor que estava mandando a variável no primeiro dia. Aí você deve estar se perguntando, poxa, verdadeiro, então é o seguinte, você fez um comparativo, foi dado como falso, foi pro próximo. El if. P. Aí foi dado como verdadeiro e imprimiu. Se eu tiver mais de dois comparativos, ah, tudo bem, ó, vamos fazer, ó. Coloquei a setinha pra cima, né, enter. Aqui também, olha só que legal, eu consigo colocar o comando. Ó, ou el if, primeiro dia. Ou, vamos de novo, el if, olha só, terceiro comparativo. S. Ou melhor, sem precisar mudar, né, p, olha só que legal. No caso, o quê? Maior do que s. Vou fazer vários agora, tá? Print. Segundo. Dia. Mais um. É o if. O que acontece? Eu posso comparar se é menor ou igual também. Olha só. Se é menor ou igual. Olha que legal. Print. Sabe o que eu vou colocar aqui? Colocar aqui, ó, se for menor ou igual, tem que imprimir o quê? Primeiro dia também. Primeiro dia. Primeiro dia. Ele verifica se é o quê? Igual. Perfeito. Depois ele verifica... Opa, deixa eu vir aqui, colocar a seta para baixo agora, que ele volta os comandos, né? Aí, depois ele verifica se é menor. Ok? E aí, depois ele verifica se p é maior do que s. Segundo dia. Ok? Vou dar outro enter. Vamos executar linha a linha. Eu tinha colocado três linhas. Vamos executar linha a linha. Vou dar um enter agora. Não tinha o segundo dia. Ok? Porque o que aconteceu foi o seguinte, ó. Ele deu como falso a condição comparando p com s. Tudo bem? Perfeito. Foi para a segunda. P é menor do que s? Né? Aí, ele... No caso, ele deu como verdadeiro. Só que ele tinha mais um comando para comparar. Né? Ele tinha mais um comando para comparar. Na realidade, minto. P é menor do que s? Sim. Aí, print no primeiro dia. No primeiro dia, é segunda-feira. Imprimiu e está correto aqui. Aí, ele comparou. Aí, você fala. Poxa vida, Eduardo. Mas, uma pergunta. Quando uma condição é... No meio de várias condições aí. Que são uma, duas, três. Aqui, né? Primeiro, ele compara se p é igual a s. Deu falso. Segundo, ele compara se p é menor do que s. Deu verdadeiro. E ele imprimiu o primeiro dia aqui. A segunda-feira. Acabou. Só que ele ainda tinha uma terceira opção aqui. A terceira opção era se p fosse maior do que s. Tá ok? Aí, eu imprimiria o segundo dia, que é o quê? Terça-feira. Aí, vocês devem estar se perguntando. Poxa, Eduardo. Ele não imprimiu a terceira condição porque é falso. O p não é maior do que s. A gente sabe. Ou porque, a partir do momento que ele encontra uma resposta, ele para a execução. Exatamente por isso. A partir do momento que eu encontro uma resposta válida, no caso dessa daqui. Eu paro a execução. Eu não tenho porquê ir para a terceira linha. Apesar da terceira linha, também o resultado ser falso. Mas, eu paro. Tá ok? Agora, vamos ver o que a gente errou aí, aquela hora, né? Sim. Vou pular, ó. Primeiro, jogar você. Tadam! Ó. E é o if. Se p for menor do que s, primeiro dia. Ok? Ó. É o if. P menor do que s. Depende do primeiro dia. Perfeito. Ó. Aqui, eu estou comparando. Se p, no caso, é maior do que s. Aí, vai imprimir o segundo dia. Ok. Aí, eu vou vir aqui, olha só. Eu vou jogar um l. Opa. Estava aqui com o mouse na pasta interface, né? Ó. É o if. Se p. Se p. Tá. Agora, vamos quebrar. Vamos jogar aqui. Se s é. Maior. Do que o valor. Sabe qual? 3. Ou melhor. Vou jogar aqui 2. Né? Eu jogo aqui 2. Se é maior. Ou o que? Ou o maior. Ou igual. A 2. Olha só. Aí. Eu jogo aqui. Ok. Qual a opção? Segundo dia. Ah. Porque se for o maior, né? Se a for maior ou igual a 2. É porque estou na terça-feira. Que seria o segundo dia. Vamos, né? Vou teclar Enter. Para ver como é que as coisas ocorrem. Olha só. O que aconteceu aqui? Vamos entender. Vai. A gente chama isso de. Esse tipo de análise de depuração. Primeiro eu comparo. P é igual a S. Imprima em DA. Ou seja. Nenhuma das alternativas. Ou seja. Não é. Nem segura. Nem terça. Não é nenhuma das alternativas. No caso. Isso foi dado como falso. Tudo bem? Então eu vou para o próximo comando. Ou. C. Aqui eu estou comparando. Se P for menor do que S. Que é o primeiro dia. Isso é verdadeiro. Está aqui. Imprimiu. Segunda-feira. Acabou. As outras opções. Nem são. Nem são levadas em consideração. Tá. Por quê? Porque uma condição foi atendida dentro da estrutura. Isso aqui é uma estrutura de condição. Tá. Isso que vocês estão vendo. Nessa aula. Isso é uma estrutura condicional. Então as outras nem são levadas em consideração. As outras opções. Mas. Se essa condição for citada como falso. Ele verificaria se P fosse maior do que S. Também daria falso. Ok. Se P fosse maior do que S. E aí ele verificaria que a última. Se S é maior ou igual a 2. No caso. S não é maior do que 2. Mas é igual. Então eu imprimiria o segundo dia. Que seria o que? Terça-feira. Mas. Isso nem chegou a ocorrer. Os comandos não se sobrepõem. Tá. Um foi atendido. Os outros são cancelados. Ok. Os próximos. No caso. Então como esse foi atendido. Aqui da segunda linha. Essa aqui é a primeira linha. Da estrutura. Aqui a segunda, terceira e quarta. Como a segunda linha já atendeu. O quesito. As outras foram desconsideradas. Tá. Ok. A gente vai elaborar um pouquinho mais isso. Na próxima aula.